Olá, aqui é José Almeida Júnior, escritor. No vídeo de hoje vamos falar de um fuchico literário. Eu confesso que eu gosto de saber desses bastidores da literatura, de amizade entre escritores, intrigas, traições, enfim. E eu sei também que muitos de vocês também gostam. Afinal, Machado de Assis traiu ou não a sua esposa Carolina? Seria Dom Casmurro um romance autobiográfico? Antes de responder essas perguntas, eu quero dizer, dar alguns recadinhos. Eu farei o lançamento de O Homem que Odiava Machado de Assis na Flip. Será na Casa Submarino, na sexta-feira, dia 12 de junho, de julho, aliás, a partir das 16 horas. Quem estiver em Paraty, dê uma passadinha lá para prestigiar o evento. Eu participarei em mais de dois outros eventos na programação paralela da Flip. Em breve eu vou dar mais detalhes para vocês. E para quem não for a Flip, o livro O Homem que Odiava Machado de Assis já está à venda nas livrarias, na Saraiva, Leitura, Cultura, em livrarias independentes também. O livro também está disponível nas livrarias virtuais. Eu vou deixar o link da Amazon para vocês adquirirem. Agora vamos ao que interessa. Vamos falar da suposta traição de Machado de Assis. Machado de Assis tinha uma vida bastante pacata. A sua rotina costumava ser a de um burocrata, que trabalhava na repartição pública durante o dia. Depois do trabalho, ele frequentava a Varia Garnier, onde encontrava com outros escritores, intelectuais, políticos da corte, enfim. Em seguida, ele costumava se recolher em sua casa com Carolina. Machado sofria de crises de epilepsia, que foram se agravando à medida que ele foi ficando mais velho. Foi muito envergonhado quando tinha essas convulsões em público. Há relatos disso, de como ele se sentia em cartas, especialmente em cartas que ele enviou a Mário de Alencar. Por isso, Machado de Assis era bastante caseiro, ele não gostava muito de sair de casa. E também ele era muito apegado à sua esposa Carolina. Era ela quem o acudia nas crises de epilepsia, era ela quem puxava a língua, colocava uma rolha entre os dentes dele, para ele não decepar a língua, enfim. E, além disso, eles não tiveram filhos, né? Então, eles se dedicavam muito, tinham muito tempo para se dedicar um ao outro. Mas a personalidade pacata de Machado de Assis e de Carolina não impediu que as pessoas especulassem que o nosso escritor maior teria um amante. O primeiro fuxico literário que eu vou falar hoje aqui para vocês foi levantado pelo escritor Carlos Heitor Coni em duas crônicas publicadas na Folha de São Paulo no ano de 1999, na comemoração do centenário de Dom Casmurro. Coni especulou, nessas duas crônicas, que Dom Casmurro era um romance autobiográfico e que Mário de Alencar seria filho de Machado de Assis e não do escritor José de Alencar. Então, Machado de Assis teria traído seu amigo José de Alencar com sua esposa e, dessa relação extraconjugal, teria gerado o filho Mário de Alencar. Para levantar essa polêmica, Coni se baseou nos diários secretos do escritor Huberto Campos, que foi publicado após a morte, a sua morte, na revista O Cruzeiro. O médico Afonso MacDowell, que atendia vários membros da Academia Brasileira de Letras, teria contado a Humberto de Campos que Mário de Alencar era filho de Machado de Assis. O boato teria surgido porque, após a morte de Carolina, Machado estreitou muito as relações dele com Mário de Alencar. Eles se encontravam, ou se correspondiam, praticamente todos os dias. Ambos também eram epiléticos e frequentavam o mesmo médico, o doutor Miguel Couto. Machado de Assis também apadrinhou a entrada de Mário de Alencar na Academia Brasileira de Letras. Alguns falam, inclusive, que eles se pareciam muito fisicamente. Mas a única prova dessa suposta traição de Machado se baseia apenas nesse relato de Humberto Campos. Então, parece muito mais um mexerico literário do que qualquer outra coisa. O mais provável é que Mário de Alencar e Machado de Assis fossem apenas bons amigos, e não uma relação de pai e filho. Outro caso de traição foi levantado pela biógrafa de Machado de Assis, Lúcia Miguel Pereira. A primeira versão da biografia escrita por Lúcia Miguel Pereira foi publicada em 1936. Então, ela ainda conseguiu entrevistar algumas pessoas que tiveram convívio com Machado de Assis e Carolina. E uma dessas pessoas que ela entrevistou, a dona Fanny Ribeiro de Araújo, muito amiga de Carolina e conhecida também de Machado de Assis, relatou a Lúcia Miguel Pereira que Machado teria um caso com uma mulher inteligente e bela, mas ela não revela o nome dessa amante. O fato teria ocorrido mais ou menos no período da publicação de Memórias Póstumas de Brascubas. Aqui também nós temos apenas um relato de uma testemunha que não revela sequer o nome da suposta amante. Agora eu vou falar da suposta traição mais famosa, da traição mais documentada. Teria sido a relação extraconjugal de Machado de Assis com a atriz portuguesa Inês Gomes, publicada pela primeira vez no jornal Cossário. Eu já fiz aqui um vídeo específico sobre o Cossário. Eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem. Eu vou ler aqui um trecho, um trechinho do jornal que fala dessa traição, é dessa edição aqui do Cossário. Olha só, preste atenção. Ora o Machado de Assis, o machado amante da Inês Gomes, é namorado de Ismênio dos Santos e de outras atrizes referidas no Novo Método. E assim o jornal explora essa suposta traição e no final pede a demissão de Machado de Assis ao então ministro da Agricultura. Antes do jornal Cossário falar diretamente dessa relação de Machado de Assis com Inês Gomes, a revista Ilustrada publicou uma nota insinuando que o escritor teria presenciado a atriz saída do banho e teria feito um trocadilho entre o nome da atriz e o banho, dizendo Inês, três pontos, Gotável. Esse suposto relacionamento de Machado de Assis com Inês Gomes também não tem outras comprovações. As notas publicadas tanto no jornal Cossário como na revista Ilustrada têm caráter claramente satírico, o que era muito comum nessas publicações do Segundo Reinado. Eu, como romancista, lógico, aproveitei esse mistério da relação de Machado de Assis com Inês Gomes para explorar no meu romance, O Homem que Odiava Machado de Assis. O meu personagem, Pedro Junqueira, se aproveita da publicação da traição no jornal Cossário e usa contra Machado de Assis. Então, essa suposta traição é usada para fomentar a rivalidade entre Pedro Junqueira e Machado de Assis e Pedro Junqueira usa isso para afastar Carolina de Machado. Eu não posso mais falar detalhes desse conflito. Vocês, então, vão ter que ler o livro, O Homem que Odiava Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui sugestões nos comentários do que vocês querem saber mais a respeito da vida e obra de Machado de Assis. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre o escritor, vou fazer algumas resenhas dos principais livros dele. Então, fiquem ligados, se inscrevam no canal, é muito importante. Deixem também aqui a sua curtida e divulguem o vídeo nas redes sociais. Obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima. Tchau, tchau.